16 anos no ar, quando começa em 84, o sertanejo já era bem visto pelas pessoas ou era uma música ainda considerada meio... Foi a época da mudança. Foi a época da mudança. A gente lançou Fio de Cabelo em 1982. A música Fio de Cabelo, antigamente o Marcelo sabe disso, a música sertaneja só tocava em rádio AM, de madrugada e à noite. Durante o dia a programação... Os programas próprios, né? A Rádio Record foi muito importante nesse segmento nosso. Olha só. O Zé Bet foi um cara que divulgou muito o nosso gênero, porque ele virou um fenômeno no rádio. Aliás, é saudoso o Zé Bet, que a gente perdeu ele agora. Gostaria de uma salva de palmas mesmo, sabendo que ele partiu. Foi o maior radialista do Brasil, Zé Bet. Então, a música sertaneja só tocava em AM. É verdade. E o Fio de Cabelo começou a tocar em FM pelo interior de São Paulo. Aí depois foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Brasil inteiro. Então, essa música, ela teve, assim, um marco muito importante. Não só para nós, como para o nosso segmento. Rio de Janeiro, começou a tocar, curti música sertaneja. Então, essa música teve uma importância muito legal para todos nós do gênero. Então, o Especial Sertanejo foi um programa bem à frente do tempo. Ajudou bastante, né? E graças também aos bons companheiros, né? Você tem que ter qualidade, né? Vocês lançaram muita gente. Nós não, a TV Record. Isso. E eu aprimorava ali os discos, né? Mas quem... O Chitãozinho já era sucesso. Claro, eles já estavam... Vocês já estavam bem engaminhados. A gente começou a fazer sucesso. O Chitãozinho agora está bem engaminhado. Os Milionários de Rio. 78, é. Começou lá com a gente. João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano. Começou o Cristin Ralf, Roberta Miranda, Jean Giovanni. João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. Nossa, João Paulo e Daniel. Aí vem o Leonardo, né? Leonardo e tudo esse pessoal aí. Vamos ver alguns. Bota aí. É, então. Música Em toda a cama que eu dormo, só pra você, só pra você, só pra você Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Galopei Nunca mais te esquecerei Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store Eu vou te ver Eu vou te ver